Então como é que é? É pique, é pique, é pique, é pique, é pique, é área, é área, é área, é área, é área Valentina! João Pedro! Valentina! João Pedro! Agora só quem gosta da Valentina e do João Pedro E aí, minha filha, vira aqui e fala, gente, eu tenho dois vestidos pra festa, só que eu não gosto muito de me aparecer. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí